Um mês depois da morte da cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas em um acidente aéreo em Minas Gerais, a Companhia de Energia do Estado informou que ainda não foi ouvida na investigação. Direto de Belo Horizonte, a repórter Mayara Fouco traz todos os detalhes agora. Conta tudo pra gente, Mayara. Bom dia. Oi, César. Bom dia pra você. Um ótimo dia a todos que nos acompanham. A principal hipótese para este acidente é que ele tenha sido causado pelo choque entre a aeronave e as linhas de transmissão da CEMIG. Mas, segundo a empresa de energia em Minas, nenhum representante ainda foi ouvido. Na ocasião, a CEMIG chegou a informar que a linha de distribuição atingida pela aeronave estava fora da zona de proteção do aeródromo de Caratinga. Por isso, não era necessário o uso das esferas de cor laranja como exigido em norma. A investigação da Polícia Civil segue sob sigilo e trabalha ainda com outros fatores como causa da queda da aeronave. O bimotor saiu de Goiânia com destino a Caratinga, no leste de Minas, onde a cantora faria um show. A aeronave caiu em uma área rural pouco antes de pousar. O CENIPA, que é o órgão da aeronáutica, investiga o acidente paralelarmente à Polícia Civil. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Maiara. Um ótimo dia a você e a todo o povo mineiro.